Oito princípios é um método utilizado para que conheça a profundidade da doença, a localização da doença, a natureza da doença e aonde ela vai alisar. É impossível diagnosticar se não passar por aqui. Oito princípios é assim, olha para o paciente, vamos achar onde está a doença? Para eu achar onde está a doença, eu tenho que ter um mapa. Qual é o mapa? Primeiro, primeiro do mapa, excesso e deficiência, serve para quê? Dois, três, dois, quatro, seis, oito. Aqui mapeia qualquer pessoa do planeta. Excesso e deficiência serve para quê? É uma das coisas mais bonitas que existe na medicina chinesa, é isso aí. Vocês têm que governar isso aí para poder tratar. Não é à toa que foi agora. O governo está aqui, olha. Vai lá, excesso e deficiência. Da onde que veio isso? Os chineses fizeram isso para quê? Tem na apostila um parágrafo sobre isso. O que é excesso e deficiência? Eles estão mapeando o quê? O que eles mapeiam através de uma deficiência? É isso aqui, olha. Serve para isso. Saber qual é o patógeno. Quem está ganhando a briga? Xê, ti e zê, ti. Quem é o perverso e quem é o correto? Vocês querem ir lá para a sede, para a fome, mas não querem passar por aqui. Eu quero dúvidas disso aqui. Excesso e deficiência é uma das coisas mais importantes da medicina chinesa. Por quê? De acordo com o Huanty Neijing, no pivô milagroso, toda doença vem da luta. Do zentí, que é o antipatógeno, a nossa imunidade, e do xê, ti, que é o perverso. Chamam de perverso por quê? Maldade, injustiça, mentira, emoções negativas, má alimentação. Isso invade o corpo. Se o xê, ti, é muito grande e o zentí é pequeno, o paciente adoece, porque vai ficando em contato e vai penetrar. Provavelmente adoeça, morra, vai acontecer alguma coisa aqui. Está desigual essa luta. Quanto é que a doença não consegue entrar? Esse está forte ou o outro não é tão forte quanto parece? Dá um exemplo prático disso aqui. Essa paciente, qual foi o xê, ti dela? Dá cistite. Aqui você descobre a doença. Aqui você pode orientar. Qual foi o xê, ti dela? Hã? Fraqueza? Isso não é xê, ti. Xê, ti, ué, se eu sou fraca? Excesso de raiva? Não, a raiva libera também, faz a pessoa se defender. Ah, começou. Mas a emoção reprimida adoeceu? Por quê? Por que ela teve essa emoção reprimida? Porque ela não circulou, ela não enfrentou. Então, ela foi... Ela tinha esse xê, ti, esse zentinho aqui? Tinha? Para enfrentar o namorado embora, que é apaixonado e não voltar mais? Ela tinha esse aqui? Ela tinha qual? Esse aqui? Pequenininha, assim? Por que vocês acham que ela é tão fraca? Como é que você viu que ela é fraca? Não, eu posso bloquear e ser forte, né? Mas ela adoeceu, teve insônia, teve cistite. Então, a defesa é... Ela já tinha uma deficiência de base ali, do rim, e já tinha uma dificuldade de lidar com a emoção. Então, ela não soube ter uma perda. Porque se é uma mulher forte, ele vai embora, ela não precisa adoecer. Então, o que você tem que governar? Aumentar o antipatógeno para lutar com a perda. Porque ela vai perder outros, né? Se o outro namorado for embora, se o marido for embora, ela não vai ficar toda hora adoecendo, tendo cistite, um monte de coisa, né? Então, o meu governo está aqui. Outra coisa é está forte e se separou cinco vezes. Aí, esse foi muito grande. Porque cinco vezes. É uma paciente que eu atendi. Ficou cega. Cinco vezes viúva. É diferente dessa. Essa era forte. Essa era essa aqui, ó. Só que esse aqui foi, foi, foi. Esse é o problema dos fortes. Eles acham que eles aguentam. A gente tem que saber isso. Excesso de deficiência é a luta da defesa com a agressividade. Aí, o Flávio mostrou montinho e montão. Como é que a gente luta? Para se preparar. Vai deixar de existir perverso? Nem na Lua e nem na Amazônia, no meio do mato e nem em lugar nenhum. A questão é qual a... O que eu preciso para saber se eu tenho condição de lidar com essa luta? Qual o quê? Bora? Perverso vai continuar no mundo porque faz parte dele para a gente poder crescer. Aumentar o Zen Chi. Não é o Ei Chi, não. Não é o Ei Chi, não. O Ei Chi é uma energia que tem que ser somada com o Yuan Chi, o Ei Chi, o Zong Chi. O que mais? Tati, respiração, Guti. É, Guti não. Depois da aula de inglês, você vai achar. O Guti está junto com o Jin. Jin Guti para se formar em Ti. Aí, forma em Ti, junta tudo e todos esses Ti fazem o quê? O Zen Chi. Quer ter imunidade forte? Junta todos os X. Aí, governa. É o correto. É isso que a gente trabalha com a medicina chinesa. Por isso que come bem, acorda cedo, faz mocha, pega sol. Isso tudo é para eu assumir isso aqui. Porque senão a mulher fica pálida, fraca, com um monte de... Opa! E quer governar o mundo. Com esse Ti aqui? Ah, mas desiste. Tem que nascer de novo. Não dá, não. Entendeu? Então, essa luta que faz o quê? Agora, só para eu fechar aqui. O Zen Chi perdeu a luta, a doença entrou. Por quê? Eu quero cinco causas. bora? Primeira, primeira. Senão não vai dar tempo à prática. O que faz isso aqui ficar pequeno? Uma, duas, três, e quatro. E esse aqui, e o pior é o seguinte, esses perversos aqui, eles sabem, tá? Onde eles estão entrando, hein? Esse está fraquinho? Vamos atrair um macho perverso. Esse está mais ou menos? Não vamos andar um perverso muito grande, não. Então, a variação do que adoece a pessoa depende de como ela está. Quer ver um exemplo? Estou deprimida, apática, como mal. Perdi o emprego. Perdi o trabalho. Perdi não sei o quê. Pânico. Não soube me defender disso aqui. Esse está mais forte aqui. Tenho fome, tenho sede, acordo cedo, faço exercício, sei ouvir não. Tenho alegria, tenho amigos. Sou uma pessoa que sei me relacionar. Perdi o emprego. Vamos fazer um curso. Vamos dirigir um Uber. Qual o problema? Tem que ter. Levanta a cabeça para descer. Quem governa tem que ajoelhar. O que tem dirigir um Uber? Qual o problema? Não dirige o Uber. Ah, não? Piorou. Nem o Uber tem, porque o Uber não aceita a pessoa que dirige mal, o carro é velho, não sei o quê, a confusão danada. Desce mais. Por isso que na China, quer ser terapeuta? Pega a vassoura lá. Varre tudo. Como assim eu vim aqui para trabalhar, ser terapeuta, botar o jaleco? Começa varrendo, vai. Varre tudo. Agora vai me servir aqui. Quero água. A pessoa tem que ser humilde. Eles fazem isso para a pessoa exercer humildade. Entendeu? Então você tem que saber onde que a pessoa está. Então vocês falaram, alimentação, o que mais? Excesso de trabalho mental, porque consome o sangue. Aí é isso aqui. Excesso de trabalho consome todo mundo? Ah, então é isso. O que é excesso? Excesso para quem? Você acha que eu trabalho muito? Acha? Por que eu não adoeço? Por que eu estou aqui até agora? Porque eu gosto? Gostar também, porque se o coração estiver vazio, já perdeu a gracinha essa hora, né? Gostar também. Mas só gostar sustenta? Hã? Sabe dosar. Tem que se tratar, tem que comer, tem que dormir, tem que botar o coração. Então assim, para você ter certeza do que é excesso para um, do que é excesso para o outro, olha para a pessoa. Nunca trabalhou. Pai e a mãe morreram. Faliu. Acabou. Não sobrou nada. Nunca trabalhou. Querida, nem Uber. Vai ficar... Tem que fazer outra coisa. É assim que as pessoas adoecem. Nunca trabalhou, não pegou o jeito. Não pegou como é que é o negócio. Então não cresceu, entendeu? Ou nunca caminhou, ou nunca perdeu, ou nunca se relacionou. Então é isso que é o movimento. Excesso, deficiência é. Esse ganhou a briga. Deficiência. Esse aqui foi muito forte, mas não ganhou a briga. Mas muito forte. E começou a ter um monte de sintoma muito quente ou muito frio, mas não afetou os órgãos internos. O que é isso? O excesso, a não ser que seja o excesso dentro. Mas em geral o excesso é uma gripe, uma insolação. Por quê? Isso não lesa os órgãos. Se gripar, não lesa os órgãos. Se o excesso é tão grande, o excesso muito grande é esse aqui. Se tivesse a seta maior, teve uma gripe, um dia passou. Se gripa dez vezes. Vira isso. Por que a gente não pode ficar brigando? Ah, é? Você é forte? Quer brigar? Briga dez vezes. Briga trinta. Agora, se alguém te der um fora, você te deprime. Faz sentido para vocês? Acabou a força. Isso que é o yin e yang. Então, excesso de deficiência, vocês têm que saber o que lesou a pessoa. Às vezes a pessoa adoece só porque come muito, salada é crua. Agora, que é o excesso de sexo, ejacula muito, mas aí é deficiência, leva mais para uma deficiência. A questão que hoje é, a pessoa come mal, pensa muito, dorme pouco, se relaciona mal, não se cuida, não sabe o que é espírito, não quer nem saber, porque os mais racionais detestam essa conversa de Deus. Aí, tentando. Ah, você quer adoecer? Pô, é não. Pega isso aqui e bota dez desse. Aí, a pessoa chega no consultório, pô, o pé está dormente, falta de ar, estou com insônia, está cardíaco. Aí, você vai ver. Faz sentido isso aí? Pergunta sobre isso. Deu para entender? Então, isso aí é oito princípios. Só mais um pouquinho. Excesso de deficiência, depois vem o segundo duplo de oito princípios. Seis e dezoito. Vai lá. Externo e interno. O excesso invadiu. Lesou o quê? Interior. Se é interno, são os órgãos. Deficiência de órgão, é interno. Ou de vaso, ou de osso. Isso é interno. Externo. Não tem órgão lesado. Não tem diarreia, não tem palpitação, não tem nada. é externo. É externo. Segunda dupla. Terceira dupla. Interior, exterior, superficial e profunda, é a mesma coisa. Está faltando uma dupla. Ah, vamos ver a dupla que afeta mais o coração e o fígado. calor e frio. Oito princípios. Doenças de frio. Não, depois vai para o IN e para o IANG. Doenças de frio. É o quê? O que dá frio interno? Bora? Vocês já são faixa marroma que já atendem. O que faz frio interno? Qual a deficiência que, se for mantida, leva frio? Não, IANG já é frio. O que, se não for tratado, vira frio? Deficiência de energia. Não é frio. A deficiência de energia está aqui, porque dá uma febrícula. Você pode nem sentir a pele quente, mas você sente um calor interno. Isso é febrícula, é calor. Tem deficiência de ti? Sono durante o dia, não tenho fome, não consigo falar o que eu penso, sou muito preocupada, tenho as fés amolecidas, muito cansada, não tenho paciência com nada. Essa apatia, isso é falta de energia. Quer manter? Um, dois, três, quatro anos. O que vai acontecer? Hã? Agora começa a ficar friorenta. Porque não tem energia. E aí, vamos fazer o quê? Sábado? Tomar um sol. Gente, estou morta, né? Pelo amor de Deus. Vou deitar aqui, vou dormir. Ai, que alívio. Lega uma série, liga a outra, liga a outra. Ai, meu amor, três horas da tarde já. Nossa, mãe. Muito cansada, gente. O que a gente vai fazer agora? Sei lá. Está complicado, hein? Melhor tomar a caipirinha, hein? Porque com esse cansar, só uma coisa para eu relaxar, gente. Estou muito cansada. Quem que aguenta fazer isso tudo? Mas também, como é que eu trabalho? Orgulho de trabalhar muito. Pô, ainda bem, né? Não me dá uma relaxada. Vamos para onde? Acho um lugar aí. Tanto faz. Está sem yang, tanto faz. Sabe o que é uma pessoa fraca? Tanto faz. Quer ver uma pessoa sem calor? Qualquer coisa serve. Você quer camarão ou peixe? Quer camarão ou carne? Está chovendo. Você quer ir ao cinema ou quer viajar? Isso é falta de calor, entendeu? Quer ver sua família ou quer ver a minha? Pô, nem eu da dor. Todo mundo é muito chato, né? De preferência, um lugar bem longe que eu não vejo ninguém. Isso é um frio com estagnação. Você já está de saco cheio. Porque o frio vai fazendo o quê? Opa! Consome. E o calor? O que o Flávio falou? O calor solda. Quer ver o calor? Vamos para onde? Vamos passar na casa da sua mãe, da minha mãe, da minha tia, da minha prima e depois tiver o cinema. Porque eu quero ver todo mundo. Eu quero ver, gente. Eu gosto de festa. Ué? Vocês não gostam? Graças a Deus que eu sou assim. Ah, eu sou alegre. Aí, tu, 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 tu. Também é muito calor. Quem foi lesado nesse aqui? Coração e fígado. São essas pessoas muito aceleradas. Isso aqui é que é a arte da medicina chinesa. Qual foi o órgão, entendeu? Isso aqui serve para eu identificar melhor o órgão. Então, o diagnóstico não está nos cinco elementos. Uma pessoa muito acelerada, muito simpática. Vocês conhecem alguém assim? Muito over, muito simpática. Agrada todo mundo. Essa pessoa tem que ir à festa. Pense em alguém agora. Ela tem que ir à festa porque ela faz a rainha do rolê. É a rainha do rolê? Lembra dela. Vamos pensar nela agora com muita compaixão. Na hora que a festa acaba, como é que ela fica? Cansada todo mundo, né, gente? Mas mais do que isso. Se não tiver festa, se estiver chovendo, quando ela fica mais sozinha, ela tem dificuldade para se ver? Ela gosta de ficar sozinha? Ela gosta da vida dela pessoal para ficar bem quietinha? Tem que ir no rolê. Só que o rolê não tem todo dia. E aí? Vai procurar você. Entendeu o que é o calor? Está aqui, ó. Acontece que você tem que ver excesso, deficiência, exterior, interior. E onde é que está o frio? Onde é que está o calor? Pronto. A questão é que se um lugar esfria muito, Glória, o outro, opa, vamos compensar. Gente, tenho medo. Sou tímida, sou introvertida. Não, essa vai ser difícil, porque ela vai parar tudo aqui. Eu corri muito, fiz muita coisa, muita noitada, muito trabalho, muito tudo, ó. De repente, comecei a ficar sempre com dor lombar. Cansada, perna fria. Ó, ó o corpo cobrando. Pô, uma dor aqui, herna de disco. E o apetite sexual que eu tinha? Agora tanto faz. Negócio estranho. Eu tinha aquela vontade de ver as pessoas. Agora eu não tenho mais. O que aconteceu? Hã? Esquentou tanto que o coração não... Gente, isso aqui é física, tá? Não é a yang, não. Isso aqui é sangue, matéria. Medicina chinesa é célula. Não tem nada de subjetivo. Isso aqui é matemática. Se o coração não... É porque eu não consegui botar os canais bonitinho aqui, um garrado no outro, assim, ó. Mas se vocês conseguem fazer isso nas supervisões aí, o coração tá colado no intestino delgado, bexiga e rim. Colado, acesso direto. A Silvia fez isso, né? Dá a mão aqui pra mim, dá a mão pra ela, dá a mão pra Severina. Quer ficar acelerada? Vamos lá, vamos pro rolê, vou fazer isso, vou trabalhar, vou estudar. Tuf! Vai aparecer nela lá. Sangue? Energia e sangue? O calor chegou aqui. Como é que tá a urina? Entendeu? Quente. Como é que chegou o calor aqui, gente, se o coração tá lá? Olha só o que vocês têm na mão. Junta tudo. Todos os órgãos. Coração, distinto delgado, triplo aquecedor, pericárdio, rim, bexiga. Tudo juntinho. É só você saber mexer. Raquel, ainda não sei muito bem os pontos. O coração acelera porque esquentou. O rim esfria porque baixou muito. Orienta. Acorda cedo, faz chikung, muda a alimentação, o canal já. Entendeu que esses canais têm várias formas deles circularem? Vários estímulos? Vai lá pelas técnicas, inserir agulha, esquentar, fito, mas muito pelo que o paciente faz. Acorda dez horas da manhã. Consigo fazer nada de manhã, você já mata o Yang. Por que que na roça o pessoal tem... Alguém conhece alguém da roça aqui que chegou a noventa, cem anos bem? Noventa e nove. Por que que eles estão bem? Acorda cedo. Internet. A mão é quente? Eu adoro a roça. Vai tomar um café com esse pessoal? Conversa. Quer melhorar? Vai para a roça. O pessoal não está nem aí para quem está governando, quem não está. Vamos tomar só um café aqui, gente. E aí? Você viu lá as galinhas? Não sei o quê. De vez em quando tem que ter isso, gente. Senão parece que tudo é Nova Iorque, é não sei o quê, internet, por causa da natureza. É isso que os chineses viram. Raquel, mas não tenho paciência com esse pessoal. Opa! Você não tem paciência com esse pessoal simples, acende vermelho, amarelo, não. Porque esse pessoal está de encontro com a natureza, hein? Eles têm muito para ensinar. E nem são veganos. Nem são veganos, não. Ainda bem que não são veganos. Porque esse negócio de ser vegetariano está matando muita gente. Tem um lado positivo? Se você estiver bem de cabeça. Se você se cuidar muito. Porque se tiver o baço fraco, vai ser vegetariano, vai adoecer. Eu já tratei pelo menos umas 50 muito doentes. Por quê? Quer ser vegetariano para proteger os bichinhos. Quer? Mas trabalha até meia-noite. Querida, esquece os bichinhos. Até meia-noite, sem carne? Trabalha muito, faz isso, faz isso. Aí começa, entendeu? Vocês já perceberam, só para fechar aqui, que as pessoas mais fracas vão tendo essas escolhas mais loucas? Vocês já perceberam isso? Quem percebeu, levanta a mão. Por que essas pessoas fracas adoram o negócio de jejum? O negócio de ídolo? O negócio de muita mídia, muita moda, excessivamente. Não que isso seja ruim. Por que essas pessoas precisam disso? Por causa dos órgãos. O órgão, quando está fraco, ele governa o cérebro. Não sei o que eu quero. Então, pega o que tiver. E dá uma sensação de prazer momentânea, entendeu? Música 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 Legenda Adriana Zanotto